Olá, sou Roberto Ferreira aqui do canal Top Cão Vídeos, trazendo sempre vídeos e dicas de comportamento para o seu cão, tutor que ama o seu cãozinho, no vídeo de hoje eu vou dar continuidade a motivos por que não deixar a ração à vontade para o seu cãozinho, deixar a ração lá de 6 da manhã até 8 da noite, até 6 da tarde direto, olha, deixa lá o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe nas redes sociais esse vídeo ou um outro que você mais gostar com seus amigos e também não esquece de clicar lá no sininho. O vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, eu vou dar continuidade por que você não deve deixar a ração do seu cãozinho botar no pote e deixar por horas e horas e horas. Primeira dica que eu vou dar para você, primeiro motivo para você não deixar a ração por tantas horas, o ambiente, o ar, que causa a umidade que pode ocasionar o que? É o ambiente de bactérias, pode criar fungos e olha, quando isso acontece, no caso do potinho de ração do seu cãozinho, ele pode, você às vezes não vai nem entender, mas o que acontece? Ele pode vomitar, ele pode ter diarreia e pode também causar coisas mais sérias a ele e que você nem vai entender o porquê está acontecendo. Você vai levar o seu cãozinho no veterinário e sem saber, eu não sei, ele come, ele come e logo depois ele vomita, ele está tendo diarreia e é o que? São os fungos, são as bactérias, é a exposição da ração dele durante horas e horas e horas e horas. Não deixe isso acontecer. Por isso que no primeiro vídeo, o anterior a esse, vai lá, dá uma olhada nesse vídeo, eu falo para você que você tem que ter horários para que ele possa comer e também o tempo que ele tem para comer. Bota lá a ração, 15, 20 minutos. Comeu? É isso aí que ele vai comer. Tirou? Só vai comer agora no outro horário. Ele com o tempo, é um processo, ele vai entender se ele não comer a ração dele ali naquele primeiro, naquela primeira refeição, ele só vai comer agora lá na frente. Entendeu? Segundo motivo para você não deixar a ração do seu cãozinho, que é a vontade. O que pode acontecer também? Perde, olha só, perde o valor do que? Nutricional. Perde os nutrientes, diminui muito o valor nutricional da ração do seu cãozinho. Perde, olha só, perde o sabor. Você já tentou comer uma comida sem aroma? Cadê o aroma? O seu cãozinho também... Cadê o sabor? Sem sabor? É muito ruim. Aí que você vai entender, às vezes, o porquê do seu cão comer um pouquinho e mais à frente, o quê? Ele, de repente, não querer comer mais. Por quê? Está sem sabor, está sem cheiro. Ou seja, não tem nenhum tipo de atrativo para ele poder chegar e comer aquela ração. A ração é que botou 15, 20 minutos para ele comer. Que ainda está aquele cheirinho gostoso, de salmão, olha aí, e o paladar maravilhoso, né? De frango, de carne, frango com carne. Aí tem vários sabores, não é verdade? Então, entenda esses dois motivos pelo qual você não deve deixar a ração do seu cachorro por horas e horas e horas, né? Exposta ao quê? Exposta ao ar, à umidade do ar, ok? O ambiente, melhor dizendo. Desculpa. Olha, o vídeo de hoje foi esse. Nós temos ainda mais um videozinho, eu queria que mais um ou dois, para falar sobre isso, tá ok? Não deixe a ração do seu cãozinho por horas e horas e horas, né? Exposta no ambiente úmido, ok? Pode prejudicar o seu cãozinho, doutor. Preste atenção. Olha, um grande abraço para você, para toda a sua família e também para o seu cãozinho. Tchau, tchau!